E agora, Ultimate Beret, Z, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esquerda, A, W, Enter. Eu posso ter apertado 5 vezes esquerda. Será engraçado se for o caso, mas não! Ultimate Beret foi encontrado e, bom, o tiro dele não é a mesma coisa, é basicamente a mesma coisa. Aquilo... Oh, você pode fazer rolar se você segurar pra baixo. Bom, é assim que você pega o coração da fase do Frost Warriors, mas enfim. A parte mais importante é que nós temos aqui um Nova Strength, que a gente pode spamear à vontade, só pra garantir que a Rota Maverick vai ser tranquila de se fazer. Porque, yeah, depois de nós conseguirmos o final bom e tudo ter dado certo, está na hora de virar Maverick e fazer tudo dar errado. Basicamente, você tem que chegar até o fim aqui. Eu acho que já dava pra eu ter voltado, mas basicamente... Yeah, vai indo, vai indo. Pera aí, eu podia ter... Oh, vida! Ok. A gente continua indo. Ok, chegamos até o final. Agora vamos voltar para a esquerda. Isso é algo que nenhuma pessoa no mundo faria se não tivesse no guia. A propósito, uau, eu tô com seis idas. Como, Raios, eu tive sorte suficiente pra conseguir tantas idas, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que eu consegui diversas. Mas, ao fim disso tudo, vamos voltar até o início e as coisas ficarão diferentes. Yeah, porque o Zero apareceu e a gente tem que derrotá-lo. Ok. Ok, eu pensei que o Zero não seria tão, sei lá, lento quanto ele está sendo. Meu, quer saber, se eu soubesse que você pode simplesmente jogar a bola desse jeito ali, eu teria muito menos dificuldade, mas... Ok, derrotar, Zero. Oh, pera aí. Ok, isso pode ser complicado. A propósito, eu tô tentando minimizar o uso de Nova Strikes, simplesmente pra isso não ser fácil demais. Meu, Zero, você tem até que bastante vida. Muito mais do que... Ele pode ser atingido pelos robôs ali, isso... Isso é hilário. Ok. Então, simplesmente, continuar, insistir. Isso realmente parece... Não, quer saber? É meio fácil. Se você atira nele, aí depois, quando ele se aproxima, cai fora com um pulo duplo. Então, sai atirando nele novamente. Ei, ele explodiu. Hip Zero, derrotado por um Noteberry. Bom, um completamente fortão, mas tudo bem. Agora, imediatamente, a gente vai pra área 2, o que é interessante. Ok, o diálogo é o mesmo. Ok. Propósito, nós absorvemos o versus... Oh! Bom, nosso tiro agora... Definitivamente... Tem um item aqui! Sempre houve um item aqui ali. Eu não tinha a menor ideia, mas agora eu sei. E essa descoberta foi incrível. E a gente tá simplesmente... Bem quebrado. Aqui, sem dúvida alguma. É... Bem incrível. Aparentemente, é bem fácil você coletar um negócio aqui nesse estado. O Earth Crusher. Quer saber? Eu imagino que deve ser mesmo. Especialmente considerando... Isso é proposta que eu chamei isso aqui de Poison Pharaoh. Apesar de, tipo, isso aqui ser, obviamente, somente o Chippa Noobis. O que é meio, sei lá, estúpido. E errado de se dizer. Mas, ok. É assim que você faz esse minigame realmente rapidão. Mas é, conforme a gente segue em frente aqui na Rota de Maverick, segundo o que eu li aqui nas instruções, A última parte vai ser realmente esquisita. Envolve, sei lá, você sofrer múltiplos Game Overs numa única vez. Eu não sei. Isso aqui provavelmente são instruções escritas em inglês por um autor coreano que não é o melhor autor possível, mas... Bom, pra falar a verdade, a Namuiki inteira é exatamente uma wiki que existe pra ser bem feita, pelo que eu vi, pesquisando, tentando entender o que raios era essa wiki. Olha, eu simplesmente acho, sei lá, bizarro que só tenha um lugar, basicamente, na internet que tá a instrução ali, mas, olha, está perigosa. Ok, tudo bem. O diálogo permanece o mesmo, mas... Aqui, o que deve acontecer é que a gente vai poder matar o Kernel aqui, ao invés de simplesmente isso aqui ser até a metade. É, dessa vez você tá certo, Kernel. Notemary aqui é um Maverick no momento. Ok, eu poderia... Quer saber? Oh, oh, uau! Muito dano ali, mas eu acho que dá pra tranquilamente... Opa! Ficar atacando aqui... Quer saber? Pera aí, por que eu não simplesmente utilizei isso aqui? Pera aí. Por isso aqui eu quero dizer isso aqui. Pera aí. Ah, eu não tô conseguindo mais fazer o World Crush por algum motivo. Oh, yeah, porque eu tô apertando o botão completamente errado. Ok, deixa eu acabar contigo. Utilizando Nova Strike, é melhor agora, neste momento. Segundo as cagadas que eu fiz, mas... Hip Kernel, ele não teve muita chance, segundo a nossa absoluta overpoweridade, mas, enfim. O motivo que eu decidi utilizar a Fórmula Ultimate aqui é simplesmente por essa última parte dos requisitos que eu realmente não compreendo o que fazer, mas... Tudo bem. Ah, yeah, você absolutamente se tornou um. Você tem, tipo, uma aura vermelha de três ou quatro quadros de animação. Isso geralmente explica isso. Ok! Agora, a gente simplesmente prossegue como de costume. Eu compreendo. Honestamente, segundo as instruções, meio que dava a entender que você simplesmente passava direto pras últimas fases, mas não, a gente... A gente ainda tem os estágios normais, o que é meio que perfeito. Se bem que eu tô curioso sobre... Quer saber? Eu acho que a gente não vai conseguir a arma do Slash Beast e de ninguém que a gente for derrotar aqui, o que... Nossamente, é um pouquinho decepcionante, mas tudo bem. Ah, pois é. Essencialmente, aqui a instrução diz... Tudo isso... Depois, se você... E é, porque aparentemente era impossível você terminar o jogo originalmente, mas depois de um patch... Ok. Eu vou confiar que as coisas... Eu só vou precisar me preocupar com requisitos específicos perto do final do jogo na fase do porto espacial e não preciso me preocupar antes disso, porque caso contrário, eu vou ficar realmente triste, mas tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente aqui enquanto a gente descobre o que fazer. Ok. Só porque eu tô com uma Ultimate Armor aqui não significa que eu devo ser atingido por literalmente todo mundo. Eu tenho que ser um pouquinho mais inteligente. Oh, peraí, teremos... Ah, eu pensei que a gente fosse ter o subchefe aqui, mas a gente não teve o subchefe. A decepção é decepcionante, mas tudo bem. Ok. Agora... Meu! Por que eu tô conseguindo tanta vida? Eu nunca consegui tantas vidas antes. Tipo, esse código aumenta a quantidade de vidas que você tem chance de conseguir, porque essa é a impressão que eu tô tendo, sem dúvida alguma. O que é certamente algo especial. Peraí, deixa eu testar. E aí, é isso. Isso aqui continua funcionando perfeitamente bem se eu quiser causar terremotos no chão. Quanto ao Hadouken, eu não vou nem me preocupar, naturalmente. Meu, olha só esse item mal escondido ali. É tão gritantemente... Isso aqui é simplesmente uma fase onde o autor acabou não encontrando nenhum lugar onde um segredo poderia ser escondido. É basicamente o que aconteceu aqui. O que é fascinante, sem dúvida alguma. Ok. Lá vai Slash Beast. Ele não tem ideia do que... Oh, peraí. Hum. Me pergunte se o diálogo muda, se você matar o Kernel ou não. Ele só mencionou enfrentar o Kernel. Então, isso pode ser diferente. A propósito, uma coisa que eu não sei aqui é que a barra de vida do Slash Beast tá maior. Porque, sei lá, algo me diz que normalmente os chefes têm barra de vida menor, mas eu não tenho certeza. E o Slash Beast realmente parece um chefe que seria irritante de se enfrentar. A propósito, isso é algo que deve ser mencionado. Ele já meio que é um pouco irritante se enfrentar, normalmente. o jogo está dizendo que a gente conseguiu o Twin Slasher, mas eu acho que eu discordo. Mas tudo bem, vamos deixar de lado e vamos para a fase do Web Spider aqui. Simplesmente, primeira fase, primeira fase, primeira fase de todas as opções que a gente tenha o que eu vou acabar fazendo aqui. É impressão minha, ou a introdução do Web Spider tá mais burrada do que todas as outras introduções? eu não sei, a aparência estava... Ah, pra falar a verdade, eu acho que eu posso conseguir o Hadouken aqui, mas... Yeah. Aparentemente, nós temos o Twin Slasher, só que, evidentemente, como vocês podem perceber, nós não temos o Twin Slasher aqui, o que é interessante, sem dúvida alguma. Oh, igual ao Buster que o... Ah, isso aqui tá diferente, o level design. Peraí. Ok, isso é simplesmente morte, eu tinha que testar. É igual ao Buster do Zero Maverick. Eu acho que é bem óbvio para todo mundo que é isso, mas, sei lá, vale a pena mencionar caso alguém tenha ficado, uau, esse Buster parece familiar pra mim, eu não sei porquê, sem fazer a conexão de alguma maneira que... parece algo que realmente não deveria acontecer, mas é provavelmente bem fácil. Pra falar a verdade, depois de fazer um pulo duplo, você não pode utilizar o Nova Strike. Bom, tá aí algo interessante que é meio importante de se ter em mente, talvez. Será que é realmente importante? É, talvez não. Oh. Hum. então ali é que é onde a gente encontra o coração. Espera um instante, falando em coração, eu não coletei o coração da fase do Slash Beast, na verdade. Ok. Tá aí algo que eu nem cheguei a pensar. Mas, quer saber, pelo menos eu acredito que isso não deve ser um problema no futuro. Eu espero que não seja um problema no futuro. Ah, e agora o que é isso? Oh, ei, olha, cápsula do Dr. Light. Por que eu estou fazendo isso? Ok. Ah, ok. Aquilo não me deu o Hadouken. Quer saber? Eu não vou me preocupar com isso. Eu vou simplesmente terminar a fase. É melhor assim. Uh, uh. Deixo o Hadouken de lado. É melhor, sem dúvida alguma, do que ter que refazer aquele negócio um monte de vezes. Eu já demonstrei o Hadouken. Eu não preciso coletá-lo aqui. cada vez que eu jogar esse jogo não necessariamente precisa ser 100%. Especialmente considerando que na primeira vez não foi 100% sequer remotamente. Então, yeah, tá tudo ok. Eu posso fingir. A propósito, legal, a colmeia aqui e as teias de aranha estão sendo utilizadas aqui. Eu estava me perguntando se isso era algo que ia aparecer no jogo ou não e a resposta é sim, isso aparece no jogo. Uma quantidade meio impressionante. Olha, quer saber, pra falar a verdade, será que não dá pra utilizar esse jogo aqui como base para se fazer outros fungames? Porque, sei lá, tem algo sobre a engine desse jogo que parece altamente modificável pra mim, mas eu não tenho como afirmar muita coisa sobre isso. a propósito, Web Spider tem alto potencial de ser irritante, na verdade. É o que eu estou sentindo aqui neste momento, possibilidade de irritação acontecer. Ok, vamos em frente. E é, Web Spider meio que é o chefe simplesmente mais sem graça de se enfrentar, porque ele sobe e depois desce. É muito baseado em esperar, tão baseado em esperar de fato, que eu vou simplesmente tratar isso aqui como se fosse jogando Mega Man em X6 com armaduras. Simplesmente spam absoluto de Nova Strike. Não, da Ultimate Armor especificamente. Acho que na primeira vez que eu terminei X6 foi com a Ultimate Armor, simplesmente pelo fato de, tipo, eu ser ruim em videogames e também o fato daquilo basicamente ser a época de códigos secretos em videogames em que eu simplesmente ficava procurando códigos de videogame e GameShark e Game Genie e etc pra colocar. Ok, e agora nós temos três sites disponíveis aqui. E a Força Aérea você pode simplesmente escolher. Da outra vez eu tava achando que... Quer saber? Eu não sei. eu não sei o que eu estava achando. Mas, eu tinha selecionado a fase errada. Tudo bem. Vamos lutar contra os Tormaul e acredito que vai ser tranquilo. Mas, eu tinha alguma coisa a dizer. Oh, e é assim. Procurando códigos pra jogos mesmo se eu não tivesse como jogá-los. Ah, mas... Ok, nada vai poder parar. Na Apple Force. Ok. você pode subir em cima. Ok, não imaginei que a arma do Web Spider fosse efetivamente funcionar como ela funciona, mas é legal. Eu também não sei a propósito se realmente vale a pena eu tentar atacar o Stormal ou não. Eu posso certamente deixá-lo meio que de lado ali, tentar ignorá-lo o máximo possível. Algo me diz que essa fase é provavelmente extremamente irritante se você não estiver com a Ultimate Armor e... KCB, como vocês podem perceber, mesmo com a Ultimate Armor, isso aqui tá realmente avançado. Oh, meu Deus, o jogo Get Drops! Era justamente o que eu estava procurando. E agora o jogo vai simplesmente se tornar um Shmup agora. Ok. Stormal continua a mesma coisa. Ok. Isso aqui, no entanto, é... Ahn... É meio preocupante. Ei, sai da minha aba! Ahn... Ele é simplesmente teleguiado aqui e tem lasers ali em cima, ou não? Isso tem cara de um sério problema. Ok. Objetivo. Sobreviva. Meio difícil considerando o absoluto estado de todo mundo me atacando aqui. Oh, eu preciso disso. Ok. Beleza, tranquilo. Seria melhor se a Ultimate Armor me desse mais defesa aqui. Tipo, como é que eu consigo... Oh, ele explodiu. Ok. Eu não imaginei que explodir o Stormal ali fosse o grande desafio que era para a gente fazer, mas era. E também não foi um grande desafio assim exatamente, mas... Olha, honestamente me surpreende que não tem basicamente nenhum Maverick em Mega Man X que te persegue a fase inteira da maneira que isso acontece aqui. Isso, sei lá, parece uma game que seria realmente interessante de se ver, mas... nunca vi em um lugar algum além disso aqui. Tipo, você encontra as ideias de design mais criativas nos lugares mais esquisitos, vou te contar. Mas é, agora isso nos leva para as fases e sinais. Ok, Double Cyclone. Eu estou curioso sobre como isso funciona exatamente aqui em termos de movimentação. Ei, Iris! Ok, não era o que eu imaginava que a gente fosse enfrentar a Iris agora. Ok, por alguns momentos eu pensei que eu estivesse preso ali... Oh! não! Noteberay, Maverick não está nem aí. Uau, a gente simplesmente ignora a luta completamente. Ok, a Iris permanece viva. Ela só foi desligada, ok. A gente nunca vai fazer a luta. Oh, ok, a gente simplesmente... Ok. Basicamente, eu falhei. Oh, não! Eu fiz uma péssima escolha. Pois é, basicamente o que tem que acontecer aqui é que a gente tem que terminar essa fase sem matar nenhum Noteberay. Considerando a situação do nosso pulo duplo e considerando que tem um monte deles aqui, isso parece meio impossível aqui neste momento. Ok. Deixa eu... Isso é bem ruim. Ok. Ok. Consegui um pouquinho de recuperação de vida. Ok. Não posso matar nenhum Noteberay. Basicamente, é isso o que tem que acontecer aqui. Ok? Vamos. Vamos lá. recuperação de vida. Eu acho que eu não matei nenhum Noteberay acidentalmente. Aquilo é um Noteberay? Oh, eu não sei. Eu não sei. Eu tão não sei que eu vou simplesmente me arremessar no buraco. Como exatamente funciona a contagem aqui? Eu não sei. Ok. você só precisa derrotar os três vezes para completar o jogo. Que? Meu, eu não tenho a menor ideia do que o jogo está tentando dizer ali, mas tudo bem. Você precisa levar todas as pancadas aqui e vamos rezar para tudo dar certo. Quer saber? Ok, eu tô vivo. Eu tô vivo. Vamos continuar. Ok, nova strike ali em cima para ignorar todo mundo. Não! Isso é tão difícil. não, oh, não, oh, não. Isso é tão difícil. Ok. Isso já está começando mal. Ok, tudo bem. Será que eu posso simplesmente dar um tiro singular e fazer eles surgirem? Não? eu não posso. Eu posso tentar, mas... Oh, peraí, peraí, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia que pode funcionar. Ok, encosta neles aqui e ele... Vai fugir! Fugiu! Ok, é isso que eu quero fazer aqui. Oh, não! Com os tiros que eu tenho... Ok. Vamos usar. Vamos usar. Qualquer coisa, eu utilizo um item. Qualquer coisa, eu utilizo um item. Então, tudo vai dar certo, eu acho. Eu tenho Nova Strikes que eu posso utilizar para propósito de ajuda. Ok, está tudo ok agora. Posso simplesmente recuperar minha vida e seguir em frente e prosseguir com muita calma. E farmar, inclusive, esse inimigo se eu quiser, mas... Ok, é um mito. Dar tiros não é algo que eu quero. Olha só aquele carinha completamente suicida ali. Não! Ok, eu sobrevivi no... kill plane por alguns momentos. O que foi incrível. Isso aqui é tão difícil. Se eu tivesse todos os corações seria menos difícil. Mas ok. Ah, eu sei, provavelmente tem muita gente dizendo que eu sei, tem. Ou não. Ok, ele está vivo. Ele permaneceu vivo. que importa que eles permaneçam vivos. Ah, porque eu me arrisco. Porque eu me arrisco nessas situações. Eu não sei, sabendo o resultado que vai acontecer ali. Mas tudo bem. Mais uma tentativa. Ah, isso é um segredo extremamente absurdo. este final. O requisito é bem... É tão obtuso. Tão obtuso. Ok. Beleza. Eu posso agora meio que levar pancada à vontade e aqui eu posso atirar à vontade também. E não vai ter risco de eu matar nossos Note Berets irmãos aqui. Que é a parte importante é tão fácil você acidentalmente... Ok, vamos ver o que a gente tem em frente aqui. Meu, qual é uma diferença? Todos esses são Note Berets. Qual a diferença entre Note e Note Berets? Isso que é um problema. Sem dúvida alguma. Porque especificamente está dizendo Note Berets. Tipo, a cor é uma diferença. esse inimigo são diferentes da gente. Eu não sei. Vai ver simplesmente o tradutor tá zoado e todos esses aqui são de fato Not Berets e é tradução quer saber? Tanto faz. Deixa eu simplesmente recuperar toda minha vida aqui e thanks e thanks servem pra eu me curar aqui. Não há dúvida alguma sobre isso. Ah, eu não consegui aquela cura, mas tudo bem. Ok, eu vou continuar tirando aqui. Oh, perfeito. Perfeito. Eu estou completamente curado aqui. O problema aqui é como vocês poderão perceber, eu vou ter que fazer um pulo duplo ali. Portanto, ok, isso é um sucesso. Agora você vai ter que se mandar. Dois, ok, ele fugiu e agora eu tenho que fazer basicamente a mesma coisa aqui. Ok, ele fugiu. Maravilha. Era isso que eu queria. Agora a gente segue em frente ainda levando as pancadas aqui. Ah, eu sinto que que eu não sei. Eu sinto que eu não sei. Oh, eu não tinha ideia que isso aqui seria tão complicado e eu peguei a pior rota possível. Tipo, se eu simplesmente tivesse o Magma Dragon em termos de arma, eu estaria numa situação bem melhor, mas ok, eu vou basicamente causar um Game Over proposital aqui e eu vou continuar aí o resultado será incrível, mas eu provavelmente vou ter que fazer aquela cutscene com a Iris novamente aqui. Ok. Ah. Não tem continue nessa rota. Ah. Ok, eu tinha me colocado numa situação impossível da última vez, mas agora não é mais impossível. a propósito, Black Not Beret, outro consegue o Sabre ao invés do outro, mas é, basicamente, derrotando Magma Dragon por último significa que o nosso dash permanece normal, então a gente pode, tipo, simplesmente passar por aqui normalmente, mas a minha defesa não é boa. não é mais não é mais não acredito que eu estou numa situação ruim. Iau! Você tem tanta pouca... A invencibilidade que você tem é muito pequena comparada à invencibilidade que você normalmente tem. Não, não, me recuso a acreditar que eu me coloquei numa situação impossível de novo. Eu me recuso a acreditar que eu me coloquei numa situação impossível de novo. o sabre é tão bom, mas não para esse objetivo aparentemente. Ok, eu preciso... Quer saber? Estou nem aí. Eu vou utilizar um item quando for necessário e necessário ele será. Ok. Ok. Vamos lá. Ok, agora eu simplesmente me recupero completamente aqui neste ponto porque eu posso fazer à vontade. simplesmente sair farmando numa boa. Vou ter que utilizar uns dois itens só para terminar a fase. O que é realmente absurdo, mas é o que vai acontecer aqui pelo jeito. Ok, bora lá. Bora lá. Agora a gente pode sair dando pulos duplos aqui à vontade e com isso... Não! Eu não... o sabre acerta atrás de você. Ah... E eu gastei um item naquilo. Eu gastei um item naquilo e aquele item não vai voltar aí. Lembrando, o jogo não salva quando você está nesse estado. Então, eu terei que rejogar o jogo uma terceira vez se eu quiser tentar de novo. como eu me coloco nessas situações? Eu não sei. Isso é estúpido. Isso aqui... Eu morri. Eu morri. Eu sou tão burro. Oh, meu Deus. Eu sou tão burro. Eu estava sem pensar. Eu estava simplesmente pensando Oh, eu não tenho que derrotar inimigo nenhum. Aqueles inimigos eu posso derrotar. Ah, o que eu estou pensando aqui? Eu não sei. Lá se vão todos os meus itens. Lá se foram todos. Agora é só rezar. Só rezar para tudo dar certo porque é claro que você não ia ter defesa extra com essa versão do Not Peray. É claro que você não teria defesa extra. Não faria sentido nenhum ter defesa extra porque Black Zero não tem defesa extra porque... Ok, eu preciso de vida cheia. Eu preciso de vida cheia. Não é uma sugestão. É uma necessidade. Ok. Vamos lá. Preciso sobreviver você. Aquele... Ok. Agora eu recuperei um pouquinho de vida. Yes! Ok. Estou vivo. Eu estou vivo. nenhum Not Peray morreu. Ou tem um ali. Ninguém morreu. Ninguém. Só eu. Nesse estado. Mas eu não sei como o jogo conta exatamente. Eu não sei se existem segundas chances ou não. E isso me preocupa pra caramba. Ok. E-Tank. Eu consegui um e-Tank. Yes! Isso não é uma chance. Mas é. Agora basicamente eu vou ter que morrer três vezes para o X. Eu acho que é basicamente isso. E eles têm uma barra de vida infinita aqui, se eu não me engano. Mas... Ok? E se torna possível de se derrotar depois de três Game Overs. Eu acho que é essencialmente assim que isso aqui funciona. Ok. Muito legal essa luta. Ok. ele está invisível. Ah! Porque ele troca para Ultimate Armor. E agora ele está... Não está completamente invisível. Oh, peraí. Eu tenho que terminar com três barras de vida dele? Ok. Eu acho que é isso para falar a verdade. Ok. O padrão dele parece relativamente tranquilo. O que honestamente me assusta. Sobre o Zero eu matei o Zero. É claro que ele não está aqui. e eu fui derrotado. Tudo bem. Uh! Você só tem uma chance. Terceira tentativa. Ok, agora só extraordinária incompetência é capaz de me impedir depois disso tudo. Mas é, basicamente você tem invencibilidade estendida aqui e a invencibilidade estendida é o que tremendamente acaba te ajudando. Mas é, você passivamente acaba recuperando viva, viva, sim, você recupera viva. Você vai recuperando vida com simplesmente ficando parado. Eu não sei se funciona exatamente como capacete de X3, mas quer saber, estou nem aí. O importante é chegar no final sem morrer, sem matar, na verdade, eu deveria dizer. Chega no final, não vou nem atacar ninguém. Não quero nem esse risco aqui. Ok? Tudo jóia? Tudo certo? Tudo certo? Ok? E é, eu vou... Beleza. Estou com tudo no máximo. Está na hora de acabar com o X. E dessa vez vai ser um grande sucesso. Eu já imaginou se de alguma maneira eu tivesse matado acidentalmente algum Not Beret ali teria sido realmente terrível. Mas eu acho que agora está tudo bem. Mas basicamente, acredito que isso aqui vai ser uma luta de três rounds contra o X. O que é estranho, porque, é, a primeira vez ele está na Nova Armor, depois ele vai para a Ultimate Armor, então o que acontece depois disso? Eu estou curioso, porque segundo o que foi mencionado, eu acho que vai ter uma terceira forma, mas eu não sei o que errar, isso mais é, eu não vou nem, nem da chance alguma do X sobreviver aqui. Chance nenhuma, simplesmente acaba com ele e pronto, ok? E agora ele vai para Ultimate Armor de novo, ok? E agora se eu acabar com ele mais uma vez, uou, ele está fazendo muito dano extra agora dessa vez, eu não tinha reparado realmente nisso, mas isso está acontecendo. Ok, muita calma nessa hora, eu não tinha reparado nisso, mas tudo bem, eu tenho que prestar muita atenção na minha barra de vida, senão eu posso jogar isso aqui fora e eu não quero isso de maneira alguma. Bom, para falar a verdade, eu não me recupero tanto, mas todos os Notebearers da fase vêm me ajudar. Oh! Um exército de Notebearers. Finalmente, a rebelião foi reprimida. Uau! Eu esperava um pouquinho mais. desculpa! Desculpa! Desculpa!